São agora 10 horas e 19 minutos, 22 horas 19 minutos, nós vamos ter cerca de 45 minutos Para ouvir a voz de Deus Para conferir coisas espirituais com os espirituais E para receber esta palavra como direção de vida Diz assim o apóstolo de São Paulo Tendo, porém O mesmo espírito da fé Como está escrito Eu cri Por isso é que falei Também nós cremos Aleluia por isso Por isso também falamos Eu cri Por isso eu falei Nós cremos Por isso nós falamos É hora de ouvir, crer e falar Vamos ouvir a voz de Deus Por isso nós falamos Pai Pai Ah papai Querido pai O meu coração Não cessa de dar graças a Deus O meu coração É incapaz de viver um momento sequer Sem o meu coração Da gratidão Porque Deus Deus eu sei Que tu colocaste Que tu colocaste nesse rebanho E que me mandaste pastoreá-los Eu nunca estive só Por isso Por isso Deus Meus amados irmãos Não tem Mas absolutamente ninguém Aquilo que me mandaste Que pode ter Ninguém pode deter Ninguém pode deter Ninguém pode parar Ninguém pode parar um cristão Que sabe que pode fazer O que a Bíblia diz que o cristão pode fazer Ninguém pode nos parar Diga ninguém pode me parar Diga eu tenho Visão de Deus Então durante esses últimos dias O apóstolo tem explicado A igreja Que nós fomos redimidos Para vencer Sim Nós fomos chamados Para viver A plenitude Da palavra bíblica A palavra de Deus Por isso o apóstolo São Paulo Quando escreve A segunda epístola Coríntios Ele diz Olha nós temos todos O mesmo espírito da fé E o que o espírito da fé faz? Ele crê E ele fala Esse é o espírito da fé Nesses últimos contos Nós temos vivido isto aqui Temos crido E temos falado Falado Então olhe por favor Há uma relação Entre o crer E o falar Neste novo pacto Da graça de Deus Só falar As coisas que estão na Bíblia Não resultam em nada Tem que crer Bem como só crer Não há qualquer resultado Se eu apenas crer Não tenho nenhum resultado Eu preciso de Falar Portanto Eu preciso de crer E preciso de falar Este falar Significa Confessar Não é crer Ou só falar É crer E falar Diga crer E falar Veja como é que Paulo explica isto Romanos No capítulo 10 Versículos 9 e 10 Olha só Como Paulo ensina A igreja A respeito Do crer E falar E confessar Ele diz assim Se com a tua boca Versículo número 9 Confessar Se com a tua boca Falares Se com a tua boca Confessares A Jesus como o Senhor E em teu coração Creres Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Serás salvo Porque com o coração Se crer Para a justiça E com a boca Se confessa A respeito Da salvação Nós estamos diante De uma verdade Muito importante Para a obra de Deus O coração Crer A boca Fala Nós temos o que O coração Este músculo Que está bombeando Meu sangue Não, não, não O coração Do original É o espírito Do homem Então a boca Fala De uma revelação Que o coração Que o espírito Crer Então o coração Não pode Produzir nada Sem a boca A boca Não pode Produzir nada Sem o coração Então a nossa fé A fé Da graça de Deus É manifestada Em dois lugares A nossa fé É manifestada No nosso coração E é manifestada E é manifestada Na nossa boca Por isso Romanos 10 17 Explica Ele diz assim Assim A fé Vem pela pregação E a pregação Pela palavra De Cristo Ou seja Não há fé Se não for Pela palavra Não há manifestação Se eu não acreditar Nesta palavra E não confessar Esta palavra Se a fé Vem pela palavra Você tem que Crer na palavra E confessar A palavra E quando eu Creio na palavra E confesso a palavra Algo tem que suceder Diga glória a Deus Por isso Então tudo Que dirige A nossa vida O que dirigiu A nossa vida E o que vai Nos dirigir Neste ano De 2005 Tem que estar Na palavra Esta palavra Tem que estar No coração E do coração Ela tem que estar Aonde Na boca Na confissão Então Você não pode dizer Que crê Se você não está Baseado na palavra De Deus Não há palavra Se não há fé Não há fé Se não há palavra Porque a fé Vem pelo ouvir A palavra Não vem pelo ouvir O que o mundo diz Vem pelo ouvir A palavra Então Eu estou aqui Criando alguns Pensamentos Porque esta noite Nós vamos ouvir Muitas coisas Importantes Vamos crer Mas nós não podemos Só ficar no crer Nós temos que falar Daquilo que cremos Então A fé Como ela é um dom De Deus É alguma coisa espiritual E a fé Que nós vamos Manifestar esta noite É responsável Pelas coisas Materiais Que vão passar As nossas mãos Diga glória a Deus Tudo o que existir Na nossa vida A partir de agora Existirá Pela fé Fé Naquilo que a palavra De Deus Diz Então agora Veja que isso Que ele ensina É tão importante Porque a fé Uma vez que ela Esteja no coração E ela saia Pela boca Em confissão Tem o poder De materializar Aquilo que a Bíblia diz Então pela fé Nós vamos ver Manifestações Muito grandes Na nossa vida A fé Naquilo que a palavra Diz A fé A certeza Naquilo que a palavra Diz O que a palavra Diz Está no meu coração Estando no meu coração Eu falo Eu confesso Então Eu estou lhe mostrando Estas verdades Porque não há Qualquer possibilidade De haver uma manifestação Materializada Na nossa vida Se você não tiver Uma relação Uma coalizão Entre Fé Palavra Coração E boca Se não houver Esta coalizão Fé Palavra Coração E boca Nada acontece Esta noite Nós vamos viver Ouvir Para depois confessar E acreditar Coisas que vão gerar Em nosso espírito Grandes expectativas Para 2005 E eu quero Acreditar De todo o meu coração No que Romanos 10 11 diz Ele diz assim Por quanto a escritura Qual é a direção Qual é a visão Que temos Então a nossa boca Vai confessar Aquilo que nós Cremos E somente Aquilo que nós Cremos É a fé Que nos vai dirigir Nesse ano De 2005 Diga É a fé Que me dirigirá Então olha Se você não crer Você não vai falar E se você não falar Você não vai receber Mas é simples É porque a Bíblia Que diz O nosso espírito Amados Foi criado Especificamente Para crer E confessar A nossa boca Foi desenhada Especificamente Para confessar A palavra de Deus Então hoje Nós vamos ver O resultado Destas verdades Que temos vivido Nestes últimos dias Nós vamos ver A prova Destas verdades Porque eu aprendi A luz da Bíblia Sagrada Que não há impossíveis Para Deus Quando se crê Na palavra Não há impossíveis Então Eu acredito Desculpa a expressão Com toda a vênia Que é uma perversão Para o reino Quando o povo de Deus Não crê na palavra E não a confessa É uma perversão Assim como é uma perversão Crer no mundo E não buscar As verdades de Deus É uma perversão É uma perversão Quando o pregador Não encoraja O povo de Deus Desta forma É uma perversão Então amados A nossa geração A geração da igreja Cristo vive Está sendo ensinada A não concordar A não aceitar A realidade Que está aí fora Neste mundo E a focalizar A sua vida Naquilo que a Bíblia diz Por isso nós temos Um slogan aqui na igreja Está na Bíblia? Está na Bíblia? Eu creio Você sabe que Esta fé Que nós temos aqui na igreja É exatamente A mesma fé Que Deus teve No princípio Da criação Olha o que diz Gênesis 1, 13 e 4 Diz Deus Veja, nós temos que dizer Haja luz E houve luz E houve luz Versículo 4 E viu Deus Ele disse E viu Ele confessou E veio a realidade Da sua vida Você tem que fazer Exatamente a mesma coisa Você tem que dizer Aquilo que você crer E você vai ver Você vai ver Você vai ver Deus disse Haja luz E ele viu Luz Deus disse Haja luz E ele viu Luz Então A nossa palavra Hoje Está carregada de fé E esta fé Vai reproduzir grandes coisas Nós vamos começar a ver Mesmo antes da manifestação Se tornar real Por fé Comece a ver a sua família Na igreja Comece a ver a sua casa própria Comece a ver os seus negócios realizados Comece a ver os seus sonhos alcançados Se você puder começar a ver por fé Não há restrições Se você puder começar a confessar crendo Você vai ver Vai 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 ver Porque ninguém pode parar Um crente que tem esta visão Se você conseguir ver por fé Ninguém mais vai parar a tua vida Então Recuse-se Por favor A ver-se uma pessoa fracassada Recuse-se a ver uma pessoa quebrada Recuse-se a ver uma pessoa doente Recuse-se a ver uma pessoa empobrecida Diga Eu me recuso Não é o plano de Deus para a minha vida É a fé que dirige a minha vida Veja o que Paulo Diz isso em Romanos 3,27 Pois Onde pôs a jactância? Foi do todo excluída Por que lei? Das obras? Não Pelo contrário da lei da fé Então A lei da fé É um princípio espiritual Olha o que ele disse em Romanos 8,5 a 7 Porque os que se inclinam para a carne Quer dizer, as pessoas que não andam segundo a fé Coagitam das coisas da carne Mas os que se inclinam pelo espírito Que são os espirituais Eles têm tendência às coisas do espírito Porque o pendor da carne A inclinação Os pensamentos da carne Se você tem a vida focalizada no mundo Isso dá para a morte Mas se você tem inclinação para a fé Para as coisas do espírito Haverá o que? Vida e paz Nada lhe faltará Nunca mais quebrará-se Diz a Bíblia do versículo 7 Por isso o pendor da carne é inimizado contra Deus Sabe por que muita gente não tem de Deus? Porque os seus pensamentos são da carne Eles não pensam com os pensamentos da Bíblia Eles não falam o que a Bíblia diz Eles dizem o que a televisão diz O que o jornal diz O que a revista diz O que o amigo espiritista diz Mas não diz o que a Bíblia diz Então Se é contra Deus Não está sujeito à lei de Deus Nem mesmo pode estar Então o que é a lei de Deus? É a lei da fé Há uma grande diferença entre aquela pessoa que pensa apenas E aquela pessoa que crê de todo o coração Há pessoas que têm bons pensamentos Mas não estão no coração os pensamentos Não são parte do Espírito Vida? Nada Paz? Nada Morte Agora A nossa confissão Baseada no que nós aprendemos Quando nossos olhos batem nesta palavra E nós dizemos Eu creio Eu creio E esta crença Não é apenas um pensamento Está lá dentro do coração Isso tem que ser uma realidade Porque a nossa confissão Para que serve? Serve para liberar o que está no coração Nós não somos carnais Nós somos espirituais Se você crer Se o que eu vou lhe mostrar esta noite Estiver no seu coração Não é só dizer Tem que crer Então as promessas vão se tornar realidade Porque a nossa fé é o que? É uma certeza Olha o que diz Hebreus Ora, leia comigo A fé é a certeza Certeza de que? De coisas que se esperam A convicção de fatos que se não veem Ora, nós estamos aqui pensando na casa, na família, nos negócios, no salário Você não pode ver com os teus olhos físicos Mas lá dentro Você tiver a certeza Aleluia Se você tiver a convicção Você vai ver que esta palavra é verdadeira Deus diz que vela pela palavra Para que ela se cumpra A minha palavra não retornará vazia Então Sabe o apóstolo e o pastor Júnior e os pastores da igreja Têm desenvolvido esta confiança na fé Naquilo que Deus diz na palavra E cada vez que eu prego Eu começo a gerar dentro de mim Exatamente como uma gestação Como uma concepção Vai se concebendo Vai se concebendo E nós aprendemos aqui no Natal como Maria Você se recorda? Quando o anjo disse Maria, você vai ser mãe De Jesus o Salvador E ela disse Mas eu não tive relação com homem algum Como é que eu vou ser mãe? Diz Mas a sombra do Altíssimo te cobrirá O Espírito Santo virá E você vai ser mãe Diz Jesus Até aqui Nada tinha acontecido Mas de repente Ela diz Cumpra-se a tua palavra em mim Naquele momento Ela engravidou Se você disser a mesma coisa Você vai ouvindo o apóstolo Você vai ouvindo o apóstolo Você vai ouvindo Há um momento Você vai dizer Isso é para a minha vida Começa a gestação A concepção do milagre Na tua vida Fica que você acredita nessa verdade Você tem que acreditar nessa verdade Diga glória a Deus Então Compras Compras O que eu crer Eu posso possuir Independentemente das circunstâncias Nossas palavras esta noite Vão ser o reflexo Daquilo que nós queremos Hoje Deus vai chamar a existência Sonhos que já haviam morrido Creia nisso por favor Creia nisso por favor Confesse isso por favor Creia E Deus fará o resto A verdadeira fé O dom da fé É viva É uma fé viva É uma fé ativa Isto vai trazer resultados Na nossa vida A fé Traz recompensas Na nossa vida A medida de fé Que Deus repartiu a cada um É capaz de nos sustentar E trazer coisas À existência Que nós jamais Pensaríamos ver A fé Vai te dar vitalidade A fé vai te dar vitória Até as coisas Que já tinham morrido Vão ser ressuscitadas Se você tem algo morto dentro de você Vai se levantar O teu Lázaro vai ser ressuscitado Para dois mil e cinco Os túmulos que você abriu Foi colocando lá Sonhos e anos perdidos de vida Vão ser abertos esta noite Se há algo na tua vida que morreu Sonhos que morreram Metas que morreram Visões que morreram O poder da ressurreição vai trazer a vida Lázaro estava morto Lázaro estava no túmulo Há quatro dias Fétido E ele ouviu a voz de Jesus Jesus disse Saia Lázaro O que morreu na tua vida Está ouvindo não a voz do Michelangelo Está ouvindo a voz de Jesus Está dizendo Saia Ressuscita esta noite Comece agora Comece agora com novos pensamentos Comece agora com novos sentimentos Você vai ver o mover de Deus Você que entrou aqui esta noite Você que está me assistindo pela internet Você que estava desviado Volte esta noite para Jesus Você que estava espiritualmente fraco Seja forte a partir de agora Você que estava fisicamente abatido Seja curado agora pelas chagas de Cristo Você que estava no fundo do poço Como José um dia esteve Sente-se no trono esta noite Aquela pessoa que está no meio desta multidão Está me ouvindo pela televisão Pela rádio Que viveu no ano 2004 No meio de feitiçaria No meio de ocultismo Esse homem que está me ouvindo Que viveu no meio do crime Que tem uma arma escondida Que tem uma arma escondida Na parte de trás No seu cinto pendurado E chaca Deus vai te mostrar Que não é este o caminho Deus vai ressuscitar Essas coisas que morreram na tua vida Você que esteve o ano inteiro Envolvido com pornografia Com orientalismo Essa pessoa que está aqui esta noite Esteve metida com coisas horríveis Coisas que são indescritíveis O inferno te solta E te vomita esta noite Porque você não é do inferno Você é de Deus As portas do inferno se abrem Para aqueles que se ouvem Como Lázaro ouviu Saia Amados Nós estamos vivendo Sob o poder da ressurreição de Cristo Sonhos vão ser ressuscitados Gigantes começaram a cair esta noite Desertos estão se tornando floridos Há rios de água que estão fluindo na tua vida A luz de Deus está iluminando as tuas trevas O caído está se levantando Ou há uma visitação Lázaro Saia Amados 2004 Foi um ano cheio de desafios Para a minha vida pessoal Tivemos batalhas financeiras Tivemos batalhas legais jurídicas Vencemos todas Amém Vimos ações do inimigo contra mim Contra a minha família Todos foram derrotados Amém Coisas que falaram Coisas que disseram Deus venceu tudo por nós Todos os meus sofrimentos Me aperfeiçoaram Hoje chego a esta noite de réveillon Muito mais forte Muito mais feliz Muito mais íntimo com Deus Como nunca Amém Neste ministério Nós somos vitoriosos Nós somos prósperos Conseguimos alguns dos alvos Atingimos alguns objetivos A despeito de tudo Outros ficaram para este ano Mas nós vamos ver os todos manifestados Eu creio Eu creio Eu creio Por isso eu estou falando Eu creio Irmãos Há multidões Milhões de pessoas Que estão nos esperando Estão esperando Que nós creiamos Nessas verdades Nessas promessas Há multidões Milhões de pessoas Que querem ver também O impossível acontecer E este 31 de dezembro Vai ser lembrado Como um memorial O 2005 está chegando Em alguns momentos Deus prometeu Nós não precisamos Mais de 24 horas Para começar a ver O que Ele prometeu Para esta igreja Cada uma das nossas orações Será respondida Isto vai ser verdadeiramente milagroso Pastor Miguel Anjo Passou aqui O ano inteiro Todas as segundas-feiras Chamando a existência Chamando a existência E disse Deus Que esta noite Milagrosamente Tudo aquilo que foi pedido Durante o ano As segundas-feiras Se manifestará neste lugar Meu apóstolo Meu anjo Meu bispo Meu profeta Me diga agora Já ouvi o Senhor Já entendi Tenho que crer Tenho que falar Tenho que acreditar Não posso só falar Não posso só crer Tenho que ter Este pendor do Espírito Quais são As profecias Que eu vou viver A partir de agora Número 1 A principal profecia Que Deus nos deu Durante este dia Se encontra em Isaías 22, 22 e 23 Porém sobre o seu ombro A chave da casa de Davi Ele abrirá e ninguém fechará Fechará e ninguém abrirá Se encaloei como estaca Em lugar firme E ele será como um trono de honra Para a casa do seu pai A primeira palavra que Deus nos dá É que ele está colocando Sobre os ombros da igreja Uma chave Isso tem a ver com os dias de Davi Com os palácios Com os castelos Porque havia uma pessoa A chave era tão grande Que ele levava uma chave de ferro no ombro Com cadeias Com correntes Para que ela pudesse Ninguém pudesse tirar dele essa chave Para abrir portas Dos palácios Dos castelos Isso quer dizer o que apóstolo? O que quer dizer esta chave? É símbolo de que? Que vai estar sobre a nossa igreja Autoridade Autoridade Você vai receber esta noite Uma autoridade espiritual Para você abrir portas Que estiveram fechadas Satanás fechou muitas portas De felicidade De casamento De negócio De casa Esta noite A autoridade que está sobre a igreja Vai permitir que você Com a unção Com a confissão Abre essa porta Para a glória de Deus E Deus também vai Te dar autoridade Para você fechar Porque há muitas coisas Que estiveram abertas Por Satanás Que você perdeu Que você viu Seu dinheiro ir embora Você viu a sua família Se esborrar Deus dá autoridade Para que você feche E nunca mais Ninguém terá ousadia De abrir o que fechar E o Senhor diz No versículo 23 Que Ele vai Fincado E estaca Em lugar firme O que quer dizer esta Fincado Como estaca Em lugar firme O que é a firmeza A firmeza São os valores Verdadeiros Do Evangelho Amados Uma vez que você Tenha os valores Da Bíblia Uma vez que você Tenha os valores De Cristo Uma vez que você Tenha entendido O Evangelho Da graça Nosso Jesus Cristo É como uma Firme estaca Ou seja Esta palavra original Eliakim Firme estaca Muita gente Se agarra Estacas Do Orientalismo Da Maçonaria Do Espiritismo E na hora Em que precisam Se agarrar Cai tudo Cai tudo Não tem Eliakim Não tem firmeza Na hora Que precisam Do milagre Pessoas que Sandam no Candomblé No Espiritismo No Orientalismo Pessoas que Dão a sua vida Pelos trabalhos Na beira da praia Nos cemitérios Na hora Em que precisam De se segurarem Quando vem o vendaval Quando vem o rio Quando sopra Os ventos Sopram os ventos Não tem que se agarrar Cai São desastres Há pessoas que Acreditam nas cartas Há pessoas que Acreditam no Tarot Há pessoas que Acreditam na Cigano Há pessoas que Acreditam no Professor Africano E no dia Que esta pessoa Precisa de se agarrar Alguma coisa Quando a doença Vem Quando a crise Vem Cai tudo Porque não tinha Firmeza Mas se você Tem a vida Construída Sobre a rocha Aleluia Se você Tem a vida Construída Sobre a rocha Você está Com uma Estaca Em lugar Fim E você Será como um Trono de ouro Haverá honra Para a tua vida Haverá honra Para a tua vida Por isso Que a Bíblia Diz no Salmo 118 19 20 Abrir-me Portas de justiça Entrei por ela Renderei graça Ao Senhor Esta é a Porta do Senhor Por ela Entrarão os Saiba de uma Coisa Deus está Colocando na tua Vida Um tipo De autoridade Uma classe De unção Que você Quando confessar Esta palavra Você vai ficar Surpreendido Quantas portas Se abrirão Para a tua vida E quantas portas Se fecharão Porque era aí Que estava a perda Da vida Antiga glória Deus Segunda palavra Profética Jeremias 30 19 Sairão 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 Deles ações De graça E o júbilo Dos que se alegram E o Senhor Diz Multiplicá-los E não serão Diminuídos Há uma promessa Nunca mais Nunca mais Você será Diminuído Nunca mais Você perderá Nunca mais Você quebrará Nunca mais O diabo Que tirará Nada da vida Glorificá-los E não serão Apocados Não serão Humilhados Não serão Diminuídos A tendência Da tua vida A partir de hoje É crescer Diga eu creio 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 É crescer É crescer Diga eu creio Diga glória a Deus Passou Mas quanto tempo Vai durar isso aqui Quanto tempo O que que eu tenho Que esperar Bom Estou dizendo Que você pode Nem ter que esperar 24 horas Porque Isaías 48 13 é outra Outra profecia Que nos diz A palavra do Senhor Isaías 48 13 As primeiras coisas Desde a antiguidade As anunciei sim Pronunciei minha boca Eu as fiz Ouvi de repente Eu agi E elas sim Agora Nós estamos Uma hora e dez Do novo ano Estamos exatamente Dentro dessa linha O Senhor de repente Nesses próximos minutos Nesses próximos segundos O Senhor pode agir Vai se cumprir Tudo isso que você está Você está recebendo Uma chave de autoridade Você está recebendo Uma chave de autoridade Você está recebendo Uma chave de autoridade Oh nem todos Estão crendo Oh Deus Nem todos estão crendo Há pessoas que não vão receber Nada nunca na vida Mas aqueles que estão Acreditando Que se cumpra agora Deus Segundo Samuel 22,51 É Ele quem dá Grandes vitórias Diga eu recebo Grandes vitórias Diga grandes Diga grandes Diga grandes Aleluia Aleluia Quinta profecia Jeremias 31,16 e 17 Assim diz o Senhor Reprime A tua voz de choro E as lágrimas Dos teus olhos Porque há Recompensa Para as tuas obras Os teus filhos Voltarão Da maconha Da cocaína Da terra do inimigo Há esperança Para o teu futuro Diga que você recebe Diz o Senhor Porque os teus filhos Voltarão Para os seus territórios Diga eu tenho esperança De que o ano 2005 Vai ser o maior Da minha vida Isaías 62,11,12 Eis que o Senhor Fez ouvir até as extremidades Da terra Essas palavras Dizem a igreja Filha de Sião Eis que veio O teu Salvador Vem com ela A sua recompensa Diante dele O seu galardão Chamar-vos A um povo santo Diga o seu povo santo Remino do Senhor Diga o seu remino do Senhor E tua igreja Cristo vive Será chamada De procurada Cidade não deserta As pessoas Virão do mundo inteiro Aqui Aqui procurar A sabedoria De Deus Procurar a verdade De Deus Procurar o rio Procurar o rio de Deus Procurar o rio de Deus Procurar o rio de Deus Sétima provesia Deuteronômio 8,18 Antes de lembrar Do Senhor Do Deus Que Ele que te dá Forças Para adquirir riquezas Para confirmar A sua aliança Que sob o juramento Prometeu aos teus pais Como se fez Diga Senhor Diga mais alto Senhor Tu me das forças Capacidade Um céu Sabedoria Para que eu possa Adquirir riquezas Eu recebo isso Para a minha vida Oitava profecia Deuteronômio 2,7 Deuteronômio 2,7 O Senhor Teu Deus Te abençoe Tu na obra Nas suas mãos Ele sabe Que andas Por este grande deserto Estes 40 anos O Senhor Deu Deus Estou contigo Coisa nenhuma Te faltou Nesses próximos 40 anos Nada te faltará Ele te multiplicará Ou Ele te glorificará Não serás diminuído Não serás apocado Receba Aleluia Isaías 43,19 É a nona profecia Eis que faço Coisa nova Que está saindo A luz Porventura Não crês Não percebes Eis que porém Um caminho No deserto E rios No ermo Coisa nova Para tua vida As coisas velhas Vão ficar aqui No ano 2004 Salmo 65,11 Décima profecia Coroas O ano Da tua Da tua bondade De recuperação Você vai recuperar A saúde Que foi perdida A riqueza Que foram perdidas A posição Que tiraram As posses Que foram tiradas A ajuda A ajuda A ajuda vai vir De cima Olha o que vai acontecer Com muita gente Décima primeira profecia Jeremias 32,41,44 Alegrar-me Por causa dele Lhes farei O bem Deus vai te fazer bem Aleluia Plantá-los E firmemente Nesta terra Da Cristo Vive De todo O meu coração De toda A minha alma O que vai acontecer Porque assim Diz o Senhor Assim como fiz Vir sobre este povo Este grande mal Assim lhes trarei Todo o bem Que lhes estou prometendo Tudo o que Deus Está prometendo Ele vai trazer A igreja Comprar-se Hão campos Nesta terra Da qual Vão lhes eis Está deserto Sem homens Sem animais Está em trem Nas mãos dos caldeiros Comprarão Campos Por dinheiro E lavrarão Escrituras Deus me diz Que o povo Desta igreja Terá casa própria Vão comprar Terrenos Vão construir Casas Vão Lavrar Escrituras Vão fechar Conselhos Vão chamar Você de testemunha Amados 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 E finalmente Deus diz Porque lhes Restaurarei A sorte Diz o Senhor Tu vais comprar A tua casa Vais comprar O teu terreno Tu vais lavrar A escritura Tu vais ter Para emprestar E não tomarás Emprestado Diga glória A Deus Deus Restaura A tua Sorte Que Haverá colheitas Abundantes Crescimento De finanças Portas De emprego 2005 Vai ser terminado Diz o meu Senhor Gloriosamente Oportunidades Grandes Projetos Grandes Negócios Muitas Muitas Pessoas Vão se Casar Este ano Muitas Mulheres Vão ter Filhos Este ano 2005 Haverá Aqui na igreja Milagres Múltiplos Curas Dramáticas Muitos A despeito Da situação Do Brasil Vão terminar O ano 2005 Rindo A beça Muitos Vão rir De júbilo Pelo que o Senhor Vai fazer Em suas vidas Será um ano De orações Também pelo mundo Vamos começar A lançar Fundamentos Da graça Em muitos Países Vamos ver Muitos falsos Profetas Terem o seu fim Este ano Você vai fazer Coisas em 2005 Com o poder E a sabedoria De Deus Que nunca Nunca Você fez Na vida Nem faria Tudo o que o diabo Te roubou No ano 2000 2001 2002 2003 2004 Você vai Recuperar Este ano Este ministério Vai chegar Ao mundo Inteiro E Deus Me disse Que riquezas Mudarão de mãos Dos ímpios Para os justos Dos ímpios Para os justos Dos ímpios Para os justos Do ímpio Para o justo Do ímpio Para o justo Ouça Ouça o profeta Da sua vida Cada faraó Que você enfrentou Em 2004 Vai cair Diante de ti Teu futuro Estará Nas mãos Desse Deus Agora E nos próximos 40 anos Nada Te faltará Você será livre Para louvar A Deus Da forma Como você Sempre quis Todos os impedimentos Que você teve Durante o ano 2004 Para não vir à igreja Para não Fazer da sua vida Espiritual Uma vida Abundando Vão ser derrotados Esta noite Nós vamos poder Cantar uma nova Canção Quando chegar O final Do 2005 Aleluia Nós vamos cantar Uma canção De vitória De grandes vitórias Você vai poder Ver grandes vitórias Este ano Talvez você Tenha enfrentado Apenas dureza Durante o ano De 2004 Mas a Bíblia diz Que você vai receber Da parte de Deus Multiplicação Você vai ser multiplicado Você não vai ser diminuído Você não vai ser apontado Você vai ver A glória de Deus Você tem que ver A glória de Deus Apóstolo E se nada disso Acontecer na minha vida Porque você não creu Pastor Vai acontecer com todos Não Poderá acontecer com todos Mas só acontecerá Com os que crerem Aleluia Oh Aleluia Eu quero ver Esta igreja Acreditando O Senhor lançou Sobre a tua vida Doze profecias Doze profecias Não existe Nenhum lugar Neste planeta Onde Deus Na noite de Réveillon Tenha passado Doze profecias O Espírito diz Doze profecias Alguma delas Tem que já estar gestando Você já pode estar Grávido De alguma delas Que foram passadas aqui Você tem que acreditar Se você tiver Ações de graça De você tiver júbilo Deus disse Multiplicá-los Glorificá-los Não serão Apocados Pastor De que depende Isto tudo Agora Depende De você Crer Depende De você Acreditar Isto Depende De você Não dar Ouvidos A outra Voz Depende De você Dizer Senhor Eu recebo Em meu coração Essas verdades Amada Casta Amada Depende De você Acreditar Nessas verdades O inimigo O inimigo O inimigo tem te enganado Durante anos Tem te dito Que você tem um karma Que você nasceu Para sofrer Que você não tem direito A crescer na vida Que você tem uma realidade Desse Brasil Que daqui para diante Ninguém pode fazer nada Que você depende dos homens Você não depende dos homens O Senhor diz Que colocou Uma chave Está sobre os teus ombros Esta chave Essa autoridade Está sobre a tua vida E a Bíblia diz Que você agora pode Sim Você agora pode Você pode começar A abrir portas Aleluia O inimigo fechou Você vai abrir O inimigo diz Não Você vai abrir agora O inimigo diz Que você iria sofrer O resto da vida Você diz Não É a minha hora É a nossa hora Irmãos A recompensa de Deus Chegou A recompensa de Deus Chegou Deus viu Quantas lágrimas Deus viu Quantos choros Deus disse Esta noite Reprime isso aqui Para Não é hora de chorar É a hora de tomar posse Dessas verdades É a hora de tomar posse É a hora de tomar posse É a hora de tomar posse Oh Uma canção de vitória Você vai ter motivos Para rir Oh Aleluia Mas você chegar daqui A 365 dias Na próxima noite De Réveillon Você vai dizer Oh A Bíblia tinha razão A Bíblia tinha razão A Bíblia tinha razão Aleluia Aleluia Eu creio Eu creio Que o que Deus diz Está dito Está selado Com o sangue de Jesus Que se cumpra agora Nas nossas vidas Que se cumpra agora A palavra do anjo Deus Que se cumpra agora O que tu disseste Da igreja Aleluia Que se cumpra agora Oh Deus O que o Espírito de Deus Diz a igreja Se cumpra agora Está aqui dentro Não são pensamentos Que a noia por cima Afagar Está aqui dentro Está aqui dentro Que se cumpra na tua vida Cada uma destas profecias Comece já a ver você No cartório Assinando a tua escritura Na tua casa própria Aleluia Comece a ver o teu terreno Aquele sonho Daquela casa Oh Comece a ver a tua dispensa Cheia Aleluia Comece a ver agora Deus agir na tua vida Eu creio Eu creio É Deus que fala Eu creio Eu creio Que é Deus que fala Aleluia Oh É Deus que está falando A igreja É o Espírito que está falando A igreja Chacaró 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 Deus todo poderoso Aleluia Oh Aleluia Chacaró Aleluia 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 Tu tens a chave Que abrirá todas as portas Eu creio Eu creio Chacaró 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 Eu creio 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 Vamos dizer juntos Aleluia Aleluia Oh Aleluia Chacaró 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 Estão lançadas as sortes Chacaró Estão lançadas as sortes A palavra Está sobre a tua vida Que se cumpra agora Diga como disse Maria Que se cumpra em mim Oh Deus Que se cumpra em mim Que se cumpra em mim Oh Que se cumpra Não deixe de um pensamento Agora humano Nós não somos inclinados A carne Nós não somos inclinados A carne Nós não andamos Segundo a carne Nós andamos Segundo a Bíblia Sagrada Oh Aleluia 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 Os que se inclinam para o Espírito Tem vida e paz Nada falta Nada quebra Aleluia Chacaró Chacaró Bantastos Manteiga Menteu Bastei Oh Aleluia Oh Eu creio Eu creio naquilo que Deus disse à igreja Eu tenho um novo cântico, Senhor Eu tenho um novo cântico Contagem Minas Gerais é para vocês Amém Aqueles que estão assistindo pelo chat na nossa internet Receba essa palavra Várias lágrimas Para o choro Chegou a recompensa Deus mudou a tua sorte Aleluia Amém 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 Amém